Uma comitiva brasileira está na Guiana Francesa para conhecer de perto a base de lançamento de satélites de Kuhu. A repórter Gabriela Noronha está lá e conta para a gente aos vivos, ao vivo, melhor dizendo, os detalhes. Boa noite, Gabriela. Olá, uma boa noite a todos. Olha, o objetivo é conhecer o centro de lançamento europeu em Kuhu, aqui na Guiana Francesa, para entender como é o funcionamento de uma agência de lançamento de satélites e, assim, comparar com o acordo feito entre Brasil e Estados Unidos para o uso comercial da base de lançamento de Alcântara no Maranhão. Com o acordo, o Brasil vai entrar no milionário mercado, no milionário negócio da corrida espacial que só em 2017 movimentou cerca de 3 bilhões de dólares. Mas, para isso, esse acordo precisa ainda ser aprovado no Congresso Nacional. Por isso, deputados e senadores foram convidados aqui a vir conhecer a Guiana Francesa. E, segundo o ministro Marcos Pontes, o projeto brasileiro tem três fases. Vamos assistir. A primeira é a assinatura e aprovação do acordo de salvaguardas com os Estados Unidos no Congresso Nacional. Aí, uma vez aprovado, a gente passa para a segunda fase, que é toda a análise de planos de negócios locais e trazer também alguns experts para nos ajudar a montar um plano de desenvolvimento econômico e social aqui da região. A terceira fase é a execução. Hoje, todos os integrantes da comitiva participaram aqui em Caiena de uma série de reuniões e a visita ao Centro de Lançamento Europeu será amanhã, logo pela manhã, e nós vamos acompanhar. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada, Gabriela.